Fala galera! Tô passando aqui rapidinho pra falar desse curso aqui que vocês me pediram e tá aí ó, agora não tem desculpa, me pediram, tá aí. Curso de Formação Desenvolvedora DVPL, ele acontecerá de forma remota e online, do jeito do curso de Lógica de Programação, então acontecerá em três dias, tá? Dia 26, dia 2 do 9, 9 do 9, com a carga horária de 8 horas por dia, tá? O curso terá certificado, né, de conclusão de curso, treinamentos, vai ser vários exercícios, vai ser 100% na prática, tá? E pra você ver o tanto que eu confio nesse curso, que se vocês não gostarem do curso, eu vou devolver integralmente o valor pra vocês. Então aproveite essa oportunidade, ó, pra vocês que me cobraram muito aí, que estão querendo um curso mais bacana, mais avançado, então tá aqui ó, Formação Desenvolvedor DVPL, não perca a oportunidade, tô dando 50% de desconto pra vocês por tempo indeterminado. Então aproveita aí e vamos lá. E pessoal, aqueles que perderam o curso, né, de Lógica de Programação, tem muita gente que também me procurou e tudo mais, eu consegui subir aqui de forma digital, tá? Então também tá o conteúdo aqui, bacana, o pessoal gostou muito, enfim, tá aqui também a oportunidade pra vocês, então acessa, vou deixar o link aqui pra vocês, então tá aqui ainda, ó, curso de Lógica de Programação de DVPL, pra você que não tem noção nenhuma de programação, quer entrar no mundo de DVPL, então a oportunidade tá aqui, tá? Curso bacana, o que que eu fiz? Vai ter a postila, muito bacana, então todo o conteúdo com a postila, com vídeos gravados da aula, então ó, eu tenho certeza que vocês vão dar, vou dar um playzinho aqui, só na parte do curso. Então, o que que é esse espaço em memória? Então, 100% prático, vocês vão fazer exercício, eu vou passar exercício, tudo bacana, então ó, oportunidade aqui também, tá? Então o curso de Lógica de Programação pra vocês, ó, o conteúdozinho, então corra, compra, que é oportunidade única também, pro tempo indeterminado, esse vai ser virtual, né, esse curso foi ministrado, consegui quebrar ele bonitinho, colocar aqui bonitinho pra vocês, e o curso de Formação de Desenvolvedor, tá aqui, o que que as matérias, tudinho, segue no link, clica, vê e tal, e mais uma vez, não gostou, não gostou, a gente devolve o dinheiro no tempo de integralmente pra vocês, corra, 50% de desconto, acho que é a oportunidade única pra vocês, então tá aí, qualquer coisa, estou à disposição também, abraço, fica com Deus, e te espero no curso, viu? Tamo junto, valeu, abraço!